Música Todo mundo diz que quer isto e quer aquilo para ser feliz Na verdade quer somente alguém que o queira e o faça feliz Um cantinho apenas é o que quer Um cantinho bem seguro Um cantinho aquecido Um lugar certo e claro no coração de alguém Um cantinho bem seguro Um cantinho aquecido Um lugar certo e claro no coração de alguém Música Todo mundo diz que quer isto e quer aquilo para ser feliz Na verdade quer somente alguém que o queira e o faça feliz Um cantinho apenas é o que quer Um cantinho bem seguro Um cantinho aquecido Um lugar certo e claro no coração de alguém Um cantinho bem seguro Um cantinho aquecido Um cantinho bem seguro Um cantinho bem seguro Legenda por Sônia Ruberti